Eu queria convidar para a próxima música que faz parte, quem tem no CD em Deus aqui lá? Ele! Dete, pode vir comigo? Oi, Dete! A gente vai ficar dando algo no fim do ambiente, nossa música, eu ajudo o dinheiro, vocês vão ver o outro lado. Ela fala, transformar minha água em vinho. Vamos lá! A gente vai ficar dando algo no fim do espaço. Quem choveu pra pensar que tudo posso sozinho? Quem choveu pra achar que tudo posso... Sem o Teu amor, sem a Tua mão, sem o Teu olhar, sem o Teu perdão... Tem o Teu amor, sem o Teu amor... 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 Tem o Teu amor, sem o Teu amor, sem o Teu amor, sem o Teu amor... Tem o Teu amor, sem o Teu amor... Tem o Teu amor, sem o Teu amor... Tem o Teu amor... Tem o Teu amor, sem o Teu amor... Tem o Teu amor... quem sou eu pra achar que tudo posso brilha um pouquinho nessa hora me toca muito essa música quem sou eu? quem é você pra achar? faz de novo, velho quem sou eu pra pensar que tudo posso fazer que tudo posso sozinho que idiota somos nós quem pra achar que tudo posso, nada que tudo posso ser o teu amor ser a tua amor sem o teu olhar sem o teu redão eu nada posso meu 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 Senhor a segunda parte é a resposta de tudo você acha que você pode sozinho? não desculpa se você tem que dar parte manda daí velho vem olhar pra minha história vem transformar minha alma e sanciar minha alma transformar minha água em vinho curar meu coração curar meu coração como o teu amor como a tua som vem me conduzir pra minha direção vem tocar em mim investir esse teu amor vem de compaixão vem me conduzir pra minha direção vem tocar em mim investir meu amar vem de compaixão vem por mim andar com o teu amor com a tua ação vem me conduzir pra minha direção vem tocar em mim investir esse teu amor vem de compaixão vem me conduzir pra minha direção meu amor com a tua som vem me conduzir pra minha direção vem tocar em mim investir meu amor com a tua som viver quer Que?, eds vinho vem 거 vem investir vocês vão abrir vem diy Vem me conduzir, a minha direção Vem tocar em mim, deixe o meu amado Vem te compaixão, vem cumprir o meu amado Contigo o meu coração Contigo o meu coração Senhor